O Estação Verão de hoje é sobre a famosa Lagoa da Conceição, que reúne praias, dunas, montanhas e a maior laguna de Florianópolis. São aproximadamente 15 quilômetros quadrados de água. A região da Lagoa conta com lendas e tradições que são importantes para a história da cidade. A tradição da renda de birro, o turismo local e a poluição da água da Lagoa são temas do Estação Verão, que começa agora. A ilha de Santa Catarina, mais conhecida como Ilha da Magia, é um lugar encantado e misterioso. As bruxas são as protagonistas da principal lenda de Florianópolis. Bem próximo à Lagoa da Conceição, fica a costa da Lagoa, local onde, segundo a lenda, as bruxas habitaram antigamente. E assustavam pescadores, roubavam seus barcos e brincavam com suas tarrafas. Essas histórias, que fazem parte da tradição da cidade, são transmitidas e respeitadas pelos nativos, antigos moradores e por quem escolheu viver na ilha. Localizada no leste da ilha de Santa Catarina, a Lagoa da Conceição dá acesso às praias da Barra da Lagoa, da Joaquina, Mole e da Galheta. Um dos principais cartões postais de Florianópolis é o Mirante da Lagoa, que fica no Morro Manuel Menezes, mais conhecido como Morro das Sete Voltas. De lá, é possível ver as dunas da Joaquina e a Avenida das Rendeiras. Esta última tem, ao longo dos seus 2,3 quilômetros de extensão, restaurantes e lojas de redes e rendas de Bilro. A avenida tem esse nome por causa das Rendeiras de Bilro que viviam ali. Do outro lado da ponte, fica o Centrinho da Lagoa, que reúne lojas, bares, restaurantes e baladas. Muitas pessoas vêm para cá para praticar esportes aquáticos e tomar banho na lagoa. Mas assim como na beira-mar e nas praias do norte da ilha, aqui a água também é poluída. Tem muito problema de jogar o esgoto no plovial, plovial no esgoto, caixa de gordura sem o sifão para separar gordura, né? Ou a ausência de caixa de gordura. Entre outubro de 2013 e dezembro de 2015, 2.297 imóveis foram inspecionados no bairro da Lagoa da Conceição. Desse total, 39% das ligações estavam irregulares. E o principal problema era a ausência da caixa de gordura. Muitas vezes as pessoas não sabem da inadequação. Às vezes a pessoa comprou um imóvel e não vai conferir esse tipo de sistema, né? No montante de residências, se fosse uma só, não ia ter um problema. Mas é que são várias e aí o problema se agrava em função de uma precipitação mais forte ou de um volume de gordura muito grande na rede. Toda semana, a Fátima, Fundação do Meio Ambiente, verifica a bauneabilidade da água da Lagoa da Conceição. O relatório do dia 3 de fevereiro de 2016 mostrou que entre os nove pontos para banho, cinco estão impróprios. A renda de bilro é uma tradição da ilha, que revela o início da colonização da antiga desterro. Esse hábito foi trazido pelos açorianos no século XVIII e mantém-se vivo graças aos moradores mais antigos. Na Lagoa da Conceição, existem cerca de 25 rendeiras que se reúnem toda semana, entre quartas e sextas-feiras, no Centro Cultural Bento Silvério. Elas vieram convidadas pela Prefeitura que foram para que elas ocupassem as casas do jeito que elas quisessem, da maneira melhor possível que elas se acomodassem e sentissem prazerosamente aqui, nos dando a honra das suas presenças, das suas visitas semanais e também da fama que elas já têm em torno de uma história dos turistas e de toda a comunidade aqui de Florianópolis. Dona Maria frequenta o centro há 21 anos e faz a renda de bilro desde os 7 anos de idade. A gente tinha horário pra ir à escola, horário pra brincar, mas tinha horário de aprender a fazer a renda também. A gente aprendia com a tia, uma avó, uma madrinha. E as mães, às vezes, tem umas meninas que aprenderam com as mães. Mas naquela época as mães sempre tinham muitos filhos, né? Daí não tinham muito tempo de estar ensinando a aprender. A gente usava pra comprar o vestuário, naquela época sozinho chovava pra se casar, né? Tudo era na renda, quando não se trabalhava fora. E tinha pra algumas pessoas, ainda servia pra ajudar na alimentação da casa. O pai é pescador, então era um complemento que a esposa, as filhas faziam pra complementar a renda da casa. Hoje, Dona Maria passa o conhecimento que aprendeu para a irmã, fazendo com que a cultura da renda de Bilro não se perca com o passar dos anos. Eu não tô achando difícil, assim, fazer, eu sei fazer, eu não sei pregar. Eu não sei quando é que é muito pra girar, assim, mas eu acho que no primeiro dia até que foi me saindo decente, assim, né? Eu não vou conseguir aprender com a mesma agilidade que elas oferecem. Então, eu não vou ter uma produção nem de qualidade, muito menos de quantidade, numa proporção delas. Se lá atrás houvesse um trabalho de, na realidade, se profissionalizar a renda de Bilro como um trabalho profissional, talvez a gente pudesse ter ela um pouco mais. Ginga quem não ginga, ginga também Ginga quem não ginga, ginga tem Tira o chinelo e solta o cabelo Vem ginga, vem ginga Ginga pro lado, ginga pro outro, pra frente e pra trás Diga pro seu corpo, você pode aguentar mais Ginga pro lado, ginga pro outro, pra frente e pra trás Vem dançar, vem dançar Você tá parado, largado, nem sabe que tá acordado Com pensamento quadrado e ainda sem se mexer Sai, vai, cai, não vem dizer Que a vida é pouca, vai viver